É indicado, as cartas de ação simbólica você não revela, e a de capital simbólico você revela. E no caso assim, isso faz parte da regra do jogo, ele tem que ficar bem revelado mesmo, ele tem que estar bem visível, porque o capital simbólico é aquilo que vai avaliar o nosso grau de distinção. Então, quanto mais capital simbólico a gente tiver, mais distinto e mais honrado, e mais você está dentro do seu, enfim, mais você é uma pessoa honrada, dentro dessa perspectiva do jogo. Aí a gente vê aqui que cada carta tem um número, no caso aqui eu tenho um 3 de capital cultural, um de econômico e um de social. Eu só peguei um número. É, a raiz só está com um, 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 um. A Hélida aí, ó, a Hélida está conseguindo um diploma legalzinho, aí conseguiu dois de capital cultural, e o Joaquim está com tudo um também. Então, assim, ó, a outra regra também de analisar, do início do jogo, ele diz o seguinte, começa a jogar quem tem a maior soma global de capital. Então, como eu tenho aqui 5, eu vou iniciar. O turno de lutas simbólicas, assim, ele funciona de uma forma bem simples, assim, ó. Mas antes de falar sobre o turno, eu queria dizer como é que a gente ganha o jogo. Vai ganhar o jogo quem conseguir fazer ao menos 10 pontos em dois, capital diferente. Então, se a raiz só conseguir, se for a primeira a fazer 10 de social e 10 de cultural, ela ganha imediatamente. Né? E aí, e essa é a regra geral. Mas existem outras formas de ganhar o jogo, de forma acelerada ou não, que a gente tem aqui. A vida não é assim, né? Aí, como é que, como é que, o Luta Simbólicas é um jogo de turno, em que eu vou jogar e depois vai virar a minha esquerda, né? Então, eu começo e ele funciona assim da seguinte forma, o turno. As cartas de ação simbólicas, elas são pensadas como se fossem cartas de oportunidades. São as nossas ações simbólicas, são as nossas formas da gente tomar uma ação no mundo social. Da gente fazer alguma coisa, fazer um movimento e tal. Então, essa, como na vida, assim, ó, geralmente a gente não consegue abarcar tudo com as mãos, a gente sempre, às vezes, a gente aparece, sempre a gente tem essa ideia de que a gente tem muito mais caminhos do que pernas e braços pra trilhar esses caminhos e fazer as nossas ações. Então, o turno do Luta Simbólicas, ele começa da seguinte forma, você abrindo mão de uma carta de ação simbólica que você não vai usar, né? Então, eu vou abrir mão dessa carta que eu não vou usar e vou ficar com duas na mão. Mas antes, é que essa é a parte importante que eu pulei, infelizmente, né? Que são as cartas de eventos, né? Que são essas cartas de eventos que elas vão, de alguma forma, é... Assim, são eventos que vão acontecer e que podem vir a mudar todo o turno do jogo, né? A primeira coisa da jogada, a pessoa vai pegar uma carta de evento. É, mas no caso, assim, ó... É porque antes de explicar a carta de evento, eu tenho que explicar realmente como funciona o turno, né? Basicamente, sem nenhum evento funcionando. Então, é o seguinte, você tem três cartas de ação simbólicas na mão, você vai descartar uma carta de ação que você não vai usar. As outras duas que vão sobrar na sua mão, você vai usar ou não, dependendo da sua estratégia de jogo. Aí, a gente tem esse dado aqui também, que a gente vai usar. A gente usa ele praticamente todo o turno. Vamos conversar agora, como é que o turno do jogo. Tem esse tabuleiro também, né? Que a gente está fazendo um protótipo. Ele não é necessário para o jogo, para jogar, mas ele organiza, ajuda e tal. Mas ele não é indispensável para o funcionamento do jogo, como a gente vai ver agora. Ok? Todas as pessoas com brocadas de capital qualquer, no início de cada turno. Ai, que lindo. Lindo, né? A solidariedade aí. Sabia que tem uma forma de todo mundo ganhar, de outras simbólicas? Ao mesmo tempo. Como é? Mas dá. É meio assim, tipo... Bom, deixa eu ver o que eu farei. Vou descartar a economia solidária. Aí, vou usar o magnato do mercado financeiro, para puxar duas de econômico. Mais um empreendedorismo, para puxar uma de econômico. E aí, vou usar a violência simbólica. Essa carta, ela tem três efeitos. Eu posso comprar três cartas de capital qualquer, ou descartar três cartas de capital qualquer em jogo, ou puxar três cartas de ação. No caso, eu vou usar o efeito dela de descartar três cartas de capital no jogo. E vai ser... não. Vou puxar três cartas de ação. Não, não sei. Espera aí. Eu vou... Está tudo muito, muito aloprado aqui. Vou puxar três cartas de ação. Aí, vou usar o guardião exalda e simbólica, para... Sim. Para um de cada. Ah, bonito. Verdade Sagina do Povo, para puxar um de... Capital qualquer. Um de capital econômico. E lutas contra a desclassificação social. Que eu vou... Essa carta é assim, ó. Eu descarto até três cartas de capital qualquer. Para cada carta descartada, eu posso descartar qualquer capital no jogo. Então, eu vou descartar essas duas aqui de social. Para descartar essas duas aqui, duas. E vou descartar uma de cultural. Para descartar... Esse teu três aqui. Ok? Obrigada. Só para equilibrar um pouco o jogo, para a gente continuar. Puxa três. Acabou tudo. Acabou. Estava só falando isso para me ar agora. Sério? Olha aí, dois. Olha aí, dois. Olha, agora sim, ó. A carta já fez. Vixe. Para que a gente vai ter... Uma carta de capital social econômico e cultural. Nem se cabe tudo. Certo. Então, assim, ó. Vamos... A gente tem três eventos ativos. Então, a gente vai ter que... Sofrer o efeito de um por um. Primeiro, a era do acesso informacional. Você puxa uma carta, né? Aí, agora, a solidariedade é generalizada. Todo mundo vai puxar uma carta de capital qualquer. Não, é só um ano, viu? Foi mal. Aí, agora, por causa das catástrofes climáticas, todo mundo vai descartar uma carta de capital social, econômico e cultural. Um de cada? É. Eu não tenho cultura. Eu não tenho cultura. Só sei cultura. Não, cultura. Não, não. Ainda dá pra ganhar nada, é isso? Tá. Daqui a pouco. Eu não fui mais jogando. Ainda não joguei, né? Sim. Então, vai para isso. Marmando línguas na guarda. Vai acontecer agora. Não, não é tão lindo. Não, não é isso, percebeu. Passa aí. Eu compro duas cartas de cartas de cartas, vou comprar duas cartas de social, um de social. Aí, eu compro duas cartas. Cartas de econômico. E eu compro duas cartas. De social. Buscaço social. E se meu social, o maior, eu posso comprar um metal do outro. É, tem que investir o maior. É, maior. Mas eu vou ver como é que tá o dele. Vamos fazer a sombra. Três. Dez. É, três, quatro, cinco, seis. Dez, dez, onze, doze. Tem doze? Sério? Nem, 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 nem. Tem onze. Tem onze, mas não é assim, não é? Ah, eu, eu... Olha, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. É onze. Então, eu posso pegar de... Um anticultural ou um econômico? É um prae econômico. É uma? Só uma. Certo. Tem cartas? Não. Puxa três. Tem outro. Dá vontade assim, ganhei. Mano. É, meu evento, mas aí não pode mais. Ganhei. Puxa uma aqui. Puxa uma. Aí depois, ó, todo mundo vai comprar uma carta, por causa da solidariedade generalizada. Ah, sim. E aí? Todo mundo comprou uma carta? E todo mundo descarta uma de cara, ó. Esse aí foi só um... Foi um primeiro modelo que a gente fez e... Beleza. Olha só, tô descartando. Sete, quatro, seis. Sabe que eu ganhei o jogo? Foi? Aham. Pode contar aí. Tem um dez de cada. Sério? Uhum. Claro. Ganhou agora, no início desse turno? Nesse turno agora que eu descartei e... É, então você... Tipo, vamos fazer o seguinte. Vocês querem continuar? Ou... Porque a gente pode continuar assim, ó, é isso. É. Legal. Ela já ganhou, né? Eu ganhei agora. Também? É, eu ganhei agora. Pois faz aí, tô jogando. Quem ganhou foi eu, né? O primeiro, né? O cara era sabendo disso. Não por... Por um status ou... Mas só pra saber que não é salvo certo que ganhou o jogo. É, o poder simbólico na mão. Tu já podia ter ganho antes, sabia? Porque tu descartou a luta simbólica, só. Não. E a luta simbólica... Não, eu não descartei a luta simbólica. Eu não tinha. Foi? Foi. Tu podia pegar o poder simbólico com ela e... E com quem? Porque o poder simbólico já tava ali na pilha de descarte. Entendi, entendi, entendi. Ah, eu não entendi. Entendeu? Agora entendi. A luta simbólica se faz o quê? Eu não tinha entendido. Essa carta luta simbólica... Eu não tinha entendido essa pilha de descarte, tá ligado? Aquele que nunca amou, que atire a primeira pétala Acenda o fogo, deixe que o afeto afete Siga a seta, que aponta para o precipício Pague o preço se precisa o flor Aquele que nunca amou, que atire a primeira pétala